Vem e brota aqui na base É o pesadão O peso dos paredões Vai mulher A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no whatsapp Como gostosão, corpo sedutor Por isso que o pesadão se apaixonou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho É o pesadão Vai mulher A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no whatsapp Como gostosão, corpo sedutor Por isso que o pesadão se apaixonou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho O pesadão O pesadão adverte Não ame, faça amor Ei 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 Pois adão, peso dos paredões Eu vou Quando essa tocar Tu vai se lembrar Que eu era um gostar E tu não queria me pegar Não vai girar, que ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Só não vou pegar e lá 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 Só não vou pegar e lá 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 Só não vou pegar e lá 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 Só não vou pegar e lá 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 É melhor sentando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum É melhor sentando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum É melhor sentando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum É, é melhor sentando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum Hey! Hey! Pesadão, beijo dos paredões Pra cabeça tocar, tu vai se lembrar Que eu era um bosta e tu não queria me pegar O bumbum vai girar e ela vai voltar Obrigada aquela garota, agora ela quer me dar Sua bumbum vou pegar e lá 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 Sua bumbum vou pegar e lá 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 Sua bumbum vou pegar e lá 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 É melhor sentando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum É melhor sentando, é melhor ficando É melhor ficando, é melhor ficando É melhor que tu, balançando o bumbum É, é melhor sentando, é melhor que quando É melhor que tu, balançando o bumbum É o pesadão Essa é pra tocar no seu paredão Tudo ao vivo Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar É o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar É o melhor que a gente faz é se amar É o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa O pesadão O pesadão O peso dos paredões Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu chote, muitos acham até vulgar O seu pé fio Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Vai mulher! Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu chote, muitos acham até vulgar O seu pé fio Elas gostam, 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 elas Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Vai mulher! Poupa da bunda Poupa da bunda É o pisadão De ladinho De ladinho De ladinho Tudo viva! Ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão De ladinho De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim Ô novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim É o pesadão É o pesadão Tudo ao vivo Vocês que me pediram um pouco de putaria Tava sentindo saudade de dançar com rosadinha Tava sentindo saudade de dançar com rô Acabou todo o problema agora eu vou mandar pra elas E senta e trava nessa porra descendo de perna aberta Para as patrícia e para a maloca não tem diferença não Você que trava nessa porra batendo a bunda no chão Cê te trava nessa porra, batendo a bunda no chão É o pesadão Tudo ao vivo Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? E cê te trava nessa porra, descendo de perna aberta Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Cê te trava nessa porra, batendo a bunda no chão É o pesadão É o pesadão É o pesadão É o pesadão O piso dos paredões Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O pesadão que me chama desafio foi lançado pra aquela que vão em cima Olha menina, toda se subindo Isso é o pesadão Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Containdo Bate a bunda, bunda, bate ela, requebre o composito Containdo Containdo Vai contraindo Containdo Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O pesadão que me chama desafio foi lançado pra aquela que vão em cima Pra aquela que vai embaixo, vai embaixo Olha a menina, toda se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, vai contraindo Bate a bunda, a bunda bate, ela requebra o focozinho É o pesadão, é o pesadão, é o pesadão O queijo dos paredões É o pesadão Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né, eu representei Eu pedindo pra parar você se dando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, musão, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Sentando com carinho, só na malicinha Tudo ao vivo Vai mulher Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né, que eu representei Eu pedindo pra parar você se dando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, musão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, musão, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, musão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão tá machucando o coleguinha Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu procuro uma novinha que me dê atenção Que faça amor gostoso e me deixe com tesão Eu procuro uma novinha que me dê atenção Que faça amor gostoso e me deixe com tesão Eu sento rebolando, chamando o seu nome Sento, sento, rebolando, chamando o seu nome Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Vai ser meu homem Eu sinto rebolando Chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando Chamando seu nome Eu sinto, rebolando Chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando Chamando seu nome Tudo ao vivo, hein? É o pesadão O pesadão dos meridões Oh! Eu procuro uma novinha Que me dê atenção Que faça amor gostoso E me deixe com tesão Eu procuro uma novinha Que me dê atenção Que faça amor gostoso E me deixe com tesão Eu sinto, rebolando Chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando Chamando seu nome Eu sinto, rebolando Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sinto, rebolando Chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando Eu sinto, rebolando Chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando Chamando seu nome Ela viaja em mim E eu viajei dela Cê tá doida de bala Então vai, se entrega E eu só atrás dela E a dona da tarrada Cê tende não para Que cande não para Sahande não para Vai, se acaba Cê tende não para Que cande não para Sahande não para Vai, se acaba Aí eu gemi para ele assim Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Tudo ao vivo, hein? Vamos, yeah! Ela viaja em mim e eu viajei nela Cê tá doido de bala, então vai, se entrega E eu sou atrás dela, minha dona tá arrada Cê tante não para, cê tante não para Sarrante não para, vai, se acaba Cê tante não para, cê tante não para Sarrante não para, vai, se acaba Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, bota, bota Ai, 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 bota, 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 bota Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor É um pesadão Tu não vive Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformando o solteiro dos cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Dizem que amor já foi melhor e ainda é viver bem É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não tocar teu nome, ela te chama de amor Pra não tocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota Bota, bota amor, vai amor, tem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, tem amor Bota, 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 bota amor, empurra amor É um pesadão O preço dos pedagógicos Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformando o solteiro dos cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Dizem que amor já foi melhor e ainda é viver bem É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não tocar teu nome, ela te chama de amor Pra não tocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Caramba, mais um hein Meu pesadão Do golpivo O bondi tá aí, hoje vai rebentar com elas A tropa tá aí, hoje vai rebentar com elas Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta, ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta, ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta, ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta, ela flexiona a tcheca Caramba, mais um, hein É o pesadão O bondi tá aí, hoje vai rebentar com elas A tropa tá aí, hoje vai rebentar com elas Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima e dá uma sentada Depois cai de perna aberta Ela cai por cima e dá uma sentada Depois cai de perna aberta Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Caramba, mais um, hein Eu quero os barranhão É o pesadão Eu quero os barranhão O pesado dos paredões Desca a raba O balancê, balancê do mudão Sobe danada Tanta do tchuca jogada no chão Desca a raba O balancê, balancê do mudão Sobe danada Tanta do tchuca jogada no chão Alguém deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Quero sapato Que eu vou te ensarrar novinha Não espana pra ninguém Deixa eu ensarrar De quebradinha vai, vai De quebradinha vai, vai De quebradinha vai, vai De quebradinha vai, vai É o pesadão Desca a raba, com balancê, balancê no putão Sobe danada, tanto do chuca jogada no chão Desca a raba, com balancê, balancê no putão Sobe danada, tanto do chuca jogada no chão Quem deixa tua raba descer, deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de neve, gostoso do sapatinho Quer nos sapatos que eu vou te ensarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha Vai, vai, de quebradinha, vai, vai É o pesadão O presunto espalha é dois É o pesadão Essa é pra beber e se apaixonar Tudo ao vivo Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o teu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabes que eu te amo E no meu coração É o coração Só da tu 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 Só dá tu E você tem sorte, nananá É que eu te amo, nananá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, nananá E você tem sorte, nananá É que eu te amo, nananá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, nananá Só dá tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o teu perdão, tão fácil Só porque tem sorte, sabes que eu te amo E no meu coração, só dá tu Só dá tu, só dá tu, só dá tu Só dá tu, só dá tu E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só dá tu Só dá tu, só dá tu, só dá tu Só dá tu, só dá tu Eu mando e tu desce, eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as meninas obedecem Quando o pesadão mandar, tu vai ter que obedecer mulher Quando o pesadão mandar, tua bunda obedece Desce, desce, desce a tua bunda obedece Quando o pesadão mandar, tua bunda obedece Desce, desce, desce a tua bunda obedece Eu mando e tu desce, eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as meninas obedecem Eu mando e tu desce, eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as meninas obedecem Quando o pesadão mandar, tua bunda obedece Quando o pesadão mandar, tua bunda obedece Desce, desce, desce a tua bunda obedece Desce, desce a tua bunda obedece É o pesadão É o pesadão É o pesadão Você vai se dar por cima Que o DJ vai te pegar Que o DJ vai te pegar O pediu agora toma, não adianta tu voltar menina E agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar É o pesadão O peso dos paredes Você vai se dar por cima Você vai se dar por cima Que o DJ vai te pegar Que o DJ vai te pegar O pediu agora toma, não adianta tu voltar menina E agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bumbum bum Ela balança, se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Dou papinha na porta, não vou com ela, balança Se for comigo pra cama, ela vai se apaixonar Isso é o pesadão, o peso dos paredões Ela veio de uma intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Então desce catuaba que as meninas se soltam Então desce catuaba que as meninas se soltam Prepara as meninas e... Soca, soca, socadinha, soca, soca das concordas Soca, soca, socadinha, soca, soca das concordas Ela veio de uma intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Então desce catuaba que as meninas se soltam Então desce catuaba que as meninas se soltam Prepara as meninas e... Soca, 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 socadinha, soca, soca das concordas O pecho é o pesadão, o pecho dos paredões